Colou, lá vem pancada pro gol, bateu, voltou, afasta a defesa, último toque do Maurício e atira o de meta. O Giai chegou batendo, o Rossi bate golpa, não consegue a defesa e o último toque do Murilo, manda a bola pra linha de fundo. Formiga, a primeira chance do jogo é do Palmeiras, na ponta esquerda tentou o passe na área duas vezes, voltou pra ele, bateu, Everton, Spalma, manda pra escanteio. Uma chegada lá, outra aqui, Formiga. É, transição lá, transição cá, o Flamengo tava voltando desatento, teve o escorregão do De La Cruz que escancarou o campo pra finalização do Palmeiras, a defesa em dois tempos, né, gerou o... Parece que tá tudo bem já, né, Formiga? É, e o Luiz Araújo ficou ali, você viu o que ele fez? Você viu o que ele fez? E agora, opa! Agora amarelou. Maurício amarelado, agora o Maurício pegou o De La Cruz, rente a lateral do campo, primeiro cartão amarelo do jogo. É, eu acho que não foi pra o Maurício, foi o Aníbal mesmo, que tinha acabado de entrar numa treta e assim... Liga de fundo, pé esquerdo, preparou, Pedro! O Everton voa nele e manda pra escanteio! Pedro, cabeçada do artilheiro do Campeonato Brasileiro, botou o Everton pra trabalhar, escanteio! Depois de pegar a cabeçada do Pedro, Formiga, que tinha endereço! Coisa linda! Do Vanderlan fez o passe dentro da grande área, Luiz Araújo preparou, tentou bater, ela explode no Gomes e vai pra liga de fundo! Mais um escanteio pro Mengão agora pela direita, o Mengão tá chegando... De La Cruz pra Pedro Calcaiares, espetacular! Lá vem o tapa! Afasta, ela passa, a esquerda foi o Léo Pereira! Aparecendo de surpresa! Léo Pereira, a dúvida se a condição era boa ou não... O cara, o jogo tem sua história, sua geografia também, seu SPB... Ela tem moral e cívico? Não sei, mas tem mais lá. Acho que não tem mais... A antropologia, a sessologia... Cada jogo é completamente diferente! Embora a briga, como agora, é sempre a mesma entre Palmeiras e Flamengo! Vou te falar, ele deu uma falta agora do Pulgar pra cima do jogador do Palmeiras, pra cima do Rios! E parece que é uma trombada entre os dois ali no campo de ataque do Palmeiras... Um bolão na ponta esquerda! Richard Rios chegou, linha de fundo, tentou passar pelo Fabrício Bruno, o campo acabou! Tiro de meta! O Rios reclama que é o escanteio, na hora o Hilton já apontou... Tiro de Marrascaeta do corredor esquerdo, entrou na área em velocidade, pode marcar, bateu! O Everton! Cresce na frente dele, o goleirão do Palmeiras bloqueando, salvando na finalização do Arrasca! Mais um escanteio pro Mengão, Formiga! Luiz Araújo se livrando da marcação no meio, com o drible de letra, abrindo o campo e pegando o... Só o Arrasca na barreira autorizado, Maurício levantou a cabeçada da Gomes, pegou o goleiro, voltou! Flaco, gol! Gol! Do Palmeiras! Flaco Lopes! Na bola levantada pelo Maurício, o Gomes cabeceia, o Lopes... É uma coisa, mas o lance tem que se analisar em cima do Gomes, que também me dá a impressão de impedimento do Palmeiras. Vai anular, pintou a luz, olha lá, impedimento. Impedimento, o telão já mostra a informação de impedimento, e aí o Hilton vai confirmar a anulação do gol. Gomes impedido, o gol é do Flaco, mas o gol do Abel nesse intervalo. Saída do Flamengo, autorizou o árbitro. Direito, o Rios cruzou pra área, bola escorada, vem pancada, a Roce pegou, largou, tira a saca de qualquer jeito, mandando pra lateral. Lázaro soltou a pancada. Tênego batalhou, sobrou pra Maurício, dominou, limpou, volou na área, Lázaro pra fora, incrível! A segunda bola que vem do pé do Lázaro no segundo... Lázaro drible em cima do Wesley, foi pra cima do Pulgar também, ainda Lázaro abriu... A função que tapa em profundidade, pro Vinga na ponta esquerda... Eu vim e consegui o drible que ele quis... Preparou o pé esquerdo, bateu! O Everton espalmou a bola, voltou, o Everton vai lá em cima e cai com ela! E aí cai, sentindo a lombar, fica no chão, goleiro do Palmeiras. Duas intervenções no mesmo lance do chute do Luiz Araújo. Uma excelente descida, Mauro Domingão lá pela ponta de Jefferson, chegou, cruzou pro Mengo, vai sobrar, arrascar! Vai entrar no gol! 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 O Flamengo! Ah! Arrascarita! E o Flamengo foi chegando de bem bem! Até que a bola chegou no Gerson Ele bateu cruzado Ela foi passando E o Arrascaete Fora da área, Fabinho levantou o mole de cabeça Posta de defesa, só vai entrando, gol Gol Está parado, o Luíde mandou para a rede O Bandeira parou Impedimento Gol anulado do Palmeiras Impedimento apontado aqui Pelo Bruno Rafael Pires O assistente 1 Vem o levantar Gol Do Palmeiras Luíde Pisando no Maracanã Que estreia